Eu falo de amor à vida Mas você só quer atingir sua meta Sua meta É a seta do alto Mas o alto nasceu Eu olho pro infinito E você de óculos escuros Eu digo te amo Você só acredita quando eu juro Eu lanço minha alma no espaço Você pisa aos pés na terra Eu experimento o futuro E você só lamenta não ser o que era E o que era Era a seta do alto Mas o alto na seta não te espera Eu grito por liberdade Você deixa a porta se fechar Eu quero saber a verdade Você se preocupa em não se machucar Eu corro todos os riscos Você diz que não tem mais vontade Eu me ofereço em ter E você se satisfaz com metade É a verdade Uma certa Uma certa no alto Mas o alto na certa não te espera Então me diz qual é a graça De já saber ou se encastrada De já saber ou se encastrada Quando se parte rumo ao mar Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí Sempre a meta de uma seta no alto Mas o alto na seta não te espera Então me diz qual é a graça De já saber o fim da estrada Quando se parte Quando se parte rumo ao nada Se parte rumo ao nada Se parte rumo ao nada